E aí Mano, muito meado, muito meado Vamo puxar 90 no ultimo Eu bem Eu tava nela Puta Tem, salvando, salvando Salvou Eu bem Vem de vida, vem de vida Vem de vida, vem de vida Eu bem Vem de vida Vem de vida Tem dinheiro, não tem Não tem kit Toma Eu dei 3k de M500 nesse round Caralho, jogou muito Vem de vida Vem de vida